Deus não rejeita Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve, simplesmente ouve Tá chorando ouve, precisando ouve Tá sofrendo ouve, não importa ouve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo de noite ao de dia Pega suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve, ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve, precisando ouve Louve Tá sofrendo ouve Louve, não importa ouve Louve, seu louvor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra o que nele confia A caminha contigo De noite ou de dia Pega as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Adora ao Senhor Exalte ao Senhor Cante ao Senhor Com muito louvor Com muito louvor